Os trabalhos começaram nesta semana entre os quilômetros 123 e 127 incluindo a interseção em dois níveis com a BR-494 O prazo previsto para a conclusão dessa obra é de 18 meses Vai ser construído uma duplicação de 3.650 metros e um novo trevo de acesso à Nova Serrana interligando a União G050 com a BR-494 Para esta etapa que compreende 3,5 km foram investidos 21 milhões de reais A contratação para o serviço gerou 150 empregos Com a duplicação, motoristas que utilizam a rodovia e os moradores que acessam os bairros locais serão beneficiados O tráfego local vai ser segregado vai ser construída uma pista duplicada e com vias marginais o que torna a rodovia mais moderna e o tráfego local mais seguro Cerca de 12 mil motoristas passam por este trecho Na fase inicial não será necessária a criação de um desvio mas a atenção precisa ser redobrada É sempre importante, como vai haver a movimentação de homens, máquinas, caminhões é importante reduzir a velocidade mas futuramente com a evolução da obra vão ser implantados desvios A duplicação faz parte do processo de modernização da MG 050 No ano passado foram concluídas as obras entre os quilômetros 120 e 122 Além da duplicação, uma nova ponte foi construída sobre o rio Itapecerica um total de investimentos superior a 9 milhões de reais O contrato de parceria público-privada prevê a duplicação em Divinópolis do quilômetro 118 ao 132 De acordo com a Nascente das Gerais, os demais trechos serão concluídos em breve São 12 quilômetros de duplicação Ela está sendo feita com as etapas Existem etapas antecessoras, fase de projeto, desapropriação, licenciamento ambiental mas tudo isso já está em execução e a programação da concessionária é que esse anel esteja totalmente duplicado até o final de 2016 Música Música